O treinamento que começou nesta segunda-feira vai até sexta. Na sala de aula, cerca de 20 fiscais do Procon Municipal aprendem com os técnicos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis noções teóricas para fiscalização de postos de combustíveis. Sobre regulação, sobre papel da ANP, o que a ANP faz e também os procedimentos de fiscalização nos postos revendedores de combustíveis. Desde a análise da qualidade do combustível, quanto a quantidade também, como utilizar um equipamento aferidor para verificar a quantidade e também questões de georreferenciamento, mapear o posto onde ele está localizado, questões de informação ao consumidor. As próximas aulas serão práticas dentro dos postos. Os fiscais que antes verificavam os preços, até na loja de conveniência, agora também vão avaliar a qualidade dos combustíveis. Aferir bomba por bomba para ver se ela está colocando a quantidade de combustível informada no painel. Vão ver as informações, documentação, nota fiscal, ver se ele compra daquela bandeira que ele está informando. O treinamento é uma parceria do Procon Goiânia com a ANP. O aplicativo Olho na Bomba, criado pelo Ministério Público Estadual, Procon Goiás e Universidade Federal de Goiás, já auxilia o consumidor na hora de pesquisar preços e fazer denúncias. Agora, os fiscais do Procon Municipal estão mais afiados para garantir que o direito dos consumidores seja respeitado. Nós vamos fiscalizar, além do preço que está mais barato lá e cá, nós vamos fiscalizar a qualidade do combustível e a procedência do sobe e desce do preço.